Música Estamos aqui na Rua Tears Encontrei pra vocês aqui, gente, banquinhas maravilhosas, tá bom? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações pra vocês não perder nenhum vídeo E siga a gente no Instagram que é Casal do Braço com 2S Gente, eu já gravei essa banquinha aqui pra vocês na Rua Tears E vou estar gravando novamente essas lindas calças aqui Tecido bem galine, ó gente, tem na camuflada Tem no creme, no azul, no caramelo Tem aqueles topinhos ali pra vocês também Ó gente, tem bastante variedades aqui pra vocês Lembrando, tecido bem galine Esse aqui é o cartãozinho de contato dele Gata Diva Fashion Aqui na Rua Tears Ele trabalha no atacado e varejo, fabricação própria Quais que tá saindo as calças mesmo? Sem elástico, 20, com elástico, 25 Sem elástico, 20, meus amores Que é na perna ali, sem elástico E com punho, 25 reais Que tamanho você tem mesmo? PMG Ele vai ter no tamanho PMG, meus amores E os topinhos, quantos que tá saindo? 10 reais Apenas 10 reais os tops ali, gente Então corre e venha conferir O top ali é tamanho único, tá bom gente? Ó, corre e venha conferir a banquinha dele Que tem bastante novidades aqui pra vocês Bastante cores Vou passar novamente o cartãozinho de contato dele Como que é seu nome mesmo? Ramiro Ramiro Entrem em contato com o Ramiro aqui, tá bom? Vocês não vão se arrepender Você faz entrega ônibus e correio? A partir de quantas peças? 10 peças A partir de 10 pecinhas Ele entrega ônibus e correio, gente Então corre e venha conferir aqui Então é isso aí Bora pra próxima banquinha Gente, continuando aqui na rua Cheers Encontrei pra vocês aqui, ó Lindas pecinhas maravilhosas Ó gente, a sensação do momento tie-dye Gente, a banquinha dela está recheada Olha, meus amores Esses vestidinhos Camisetões aí, ó Maravilhosos Quanto que está saindo os vestidinhos tie-dye? Está 20 reais Isso está 20 reais Qual é o tecido? Tem poliamida e viscolaicra Tem no poliamida e viscolaicra Qual que é o tamanho, amiga? Tamanho único Tamanho único Você faz entrega no ônibus e correio? A partir de quantas peças? 10 peças 10? A partir de 10 pecinhas Ele está entregando no ônibus e correio aí pra vocês E esse conjunto vinho? 45 reais 45 reais Qual que é o tecido dele mesmo? Suede, né? Olha, gente Encontrei pra vocês esse macacão maravilhoso Ó Com a barra aqui Larga Boca de sino, né, gente? Flare Apenas? Quanto que é mesmo? 45? 45 45 reais Qual o tamanho? Tem PMG Aqui pra vocês, meus amores Ó Maravilhosa E essas blusinhas aqui? E essas? 13 reais As blusinhas Tá 13 reais Tamanho único PMG também? Tem PMG e GG Aqui pra vocês, meus amores A calça vende separada também Também 30 reais 30 reais as calças E o tamanho das calças vai ser? PMG PMG Olha, gente Todas as flare aqui pra vocês, tá? Ó Blusinha e suede pra vocês Super baratinha Olha esse vestidinho aqui 10 reais Apenas 10 reais, meus amores O vestidinho é único? Tamanho único Qual que é mesmo? Tecido? Veludo molhado, meus amores Ó Ele tem um detalhe ali nas costas Maravilhoso Apenas 10 reais Quem não gosta de coisinha de 10 reais, né, meus amores? Ó A banquinha dela está recheada De coisas lindas Maravilhosa aqui pra vocês O tie-dye vem com tudo nesse verão, gente Então corre E adquire o seu Ó, meninas Ela também tem shortinho de 10 reais Aqui, ó Maravilhoso Várias cores aqui pra vocês Qual que é o tecido? Sirre Qual o tamanho? Do P até o GG Do P até o GG, gente Ó, ela tem bastante cores aqui pra vocês Tem no preto Tem no vinho Tem no vermelhinho Então Corre, meus amores Tá bom? Então é isso aí, meus amores Bora pra próxima banca Meus amores Continuando aqui na Rua Cheers Olha aqui O que eu encontrei pra vocês Todos tecidos bem galinho, tá bom? Gente Ó, encontrei essas blusas aqui, ó Ó, gente Com letras Tecido bem galinho aqui pra vocês Que tamanho é, moça? As blusas? Tamanho único aqui pra vocês E a calça, você tem? É sua? Que tamanho tem? Tem tamanho PMG Tem tamanho PMG aqui pra vocês As calças, tá, gente? Ó Ó, gente Blusas maravilhosas aqui pra vocês Lembrando Tecido bem galinho Ela tem várias cores aqui, ó E esses tops? Isso tá R$10,00, gente Esses cropped aqui, ó Tecido bem galinho? Tecido bem galinho Ó, gente Corre Ó aqui, ó No manequim Super lindinho Verão aqui pra vocês Você faz entrega no ônibus e correio? A partir de quantas peças? A partir de R$100,00 em compra, meus amores Ó Olha aqui, gente Super tendência pra vocês, tá? Maravilhoso Esse aqui é o cartãozinho de contato dela Aqui na rua Cheers Fabricação própria Entre em contato com ela, tá bom, meus amores? Ela vende atacado e varejo Então, corre e adquire o seu Ela fica aqui na rua Cheers Em frente aqui à Issa Facinho de achar Então é isso aí, meus amores Bora pra próxima banquinha Meus amores Continuando aqui na rua Cheers Encontrei pra vocês Aqui um pouquinho de inverno Encontrei pra vocês Essas corta-ventos maravilhosas Ó Ela tem várias cores aqui pra vocês Uma mais linda do que a outra Ó, gente Super linda Corta-vento aí, ó Nunca sai de moda, né, gente? Forma um look super legal Que tamanho você vai ter? PMG PMG Você faz entrega no ônibus e correio? A partir de quantas peças? Seis Seis? Que tecido é? Tactel Tactel tecido aqui pra vocês, meus amores Ela fica aqui em frente à Issa Também na rua Cheers Ó Ela tem bastante cores aqui Sempre ela tem novidades aqui pra vocês, meus amores Ó Super recomendo ela pra vocês Porque os conjuntos dela são ótimos De boa qualidade E são lindos, maravilhosos Aí você que gosta de estilo blogueirinha Está aqui pra vocês Esse aqui é o cartãozinho dela Modas Mari Entre em contato com ela Ela fica aqui na rua Cheers Moda feminina Ela trabalha no atacado e varejo Fabricação própria Então é isso aí, meus amores Bora pra próxima banquinha Meus amores Continuando na Cheers Bem aqui na esquina do Shopping Cheers Encontrei pra vocês Que me pedem muito também Infantil aqui Esse aqui é de menininha, gente Ó Tem várias pecinhas aqui Uma mais linda do que a outra Ó, gente Estilo blogueirinha Diferentinha aí pra vocês Ó Com manguinha de Princesa Tully Olha esse shortinho, gente Que lindo Que tamanho você vai ter, amigo? Tenho do 4 ao 10 Ele vai ter do 4 ao 10, gente Ó Vocês que me pediam Bastante infantil Aqui, ó Tá aqui pra vocês Você faz entrega no ônibus de correio? Entrega também A partir de quantas peças? A partir de 10 peças A partir de 10 pecinhas Ele tá entregando Ó, gente Tem bastante conjuntinho Bastante variedades aqui pra vocês De menininha Vocês que estavam me pedindo Bastante coisinha de diferente aqui, ó Está aqui pra vocês Ó, essas calças aqui Está saindo 15 reais Os conjuntos? Os conjuntos saem 15 18 o shortinho 10 a blusinha Os conjuntos saem 15 reais os conjuntinhos As blusinhas? As blusinhas, moço? As blusinhas saem 10 no varejo E 8 no atacado 10 no varejo 10 no varejo E 8 no atacado 8 no atacado E a longa é 12 no varejo 12 no varejo E 10 no atacado E os shortinhos? Shortinhos de linho Saem 18 no varejo E 15 no atacado 18 no varejo, meus amores E 15 no atacado O tecido é linho aqui pra vocês, tá bom? Ó Tem mais aqui também, gente Ó Aqui é de frio pra vocês, tá? Ó Tem bastante variedades Ó, conjuntinho aqui pra vocês Que estavam me pedindo Bastante de infantil Ó, gente Bastante variedades aqui pra vocês Infantil Moço, você passa o WhatsApp rapidinho pra mim? Posso É 11 DDD 11 9 9 77 07 07 15 79 79 Falar com? Kevin Kevin, gente Ele fica aqui na rua Tears Na esquina aqui do Shopping Tears Ó Na esquina do Canindé É aqui, meus amores Então é isso aí, meus amores O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Pra vocês não perder nenhum conteúdo E siga a gente no Instagram Que é Casal do Braço com 2S Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau